Vamos! Vamos quem chegar na praia primeiro ganha! Tchau, mamãe! Meu Deus, eu não sei, eu baixei na porta da minha casa! Eita, vai morrer! E aí, galerinha! Estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de... Roblox! E eu tô aqui com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Mine Blox! E nós estamos aqui no Roblox & High School! Isso mesmo! E, gente, olha só onde a gente tá morando, galera! Essa é a nossa casa arco-íris! Isso mesmo, pessoal! Olha que casa linda, gente! Nossa, gente, olha só! A nova casa arco-íris da Vitória! Gente, um carro passou aqui e me atropelou! Ai, vamos sair da pista! Vamos, gente! A gente tá no meio da pista, Vi! E olha só essa casa que linda! Mas antes vamos mostrar os nossos looks? Vamos! Eu quero saber de vocês qual look arco-íris mais bonito! Eu acho que os dois, gente! Olha só! Olha o meu cabelo! Olha o cabelo da Vitória! Olha o nosso look! Eu quero ver uma nota de 0 a 10 pros nossos looks! Sim, gente! Vamos mostrar a primeira casa do lado de fora, Vi? Vamos! Aqui, gente, olha como ela é linda! Ela é toda arco-íris, gente! Deixa eu dar a volta, bora ver aqui do lado! Tem garagem! Olha só, gente! Tem até uma área de piscina, gente! Olha só! Gente, é grande, hein? Olha que casa bonita! É uma mansão arco-íris, galera! Olha só, gente! É tudo arco-íris! Bora lá! Eu tô indo lá pra frente! Tá, então eu vou pular o muro aqui, gente! Ah, dá pra clicar no shift pra correr! Ah, verdade, gente! É porque, sério, o Roblox em High School atualizou muito, né, mamãe? Muito, gente! Já faz muito tempo que a gente não grava nesse mapa, a gente já tava morrendo de saudade! Vocês, gente! Vocês já estavam pedindo pra gente gravar aqui nesse mapa faz tempo! Uhum, então vamos começar, mamãe? Bora lá! Abre a porta que você é a dona da casa e eu vou limpar o pezinho aqui, ó! Limpar o pé, né, pra não sujar a casa! É! Vou fechar aqui a porta e vamos começar pela sala, gente! Primeiro de tudo, aqui, olha essa sala toda arco-íris, gente! Tudo colorido! Esses sofazinhos amarelos aqui, todos lindos, olha só! Que bonitinho, gente! Tem TV! Sabia que a TV liga? Dá pra ligar? Uhum! Olha só! Despacito! Despacito! Do Roblox! Do Robloxito! Zito! Olha só, dá pra mudar o canal! Ah! O canal do sapo! E o canal, deixa eu ver... Tem três canais? Fora de ar! Ai, gente, tá fora de ar, gente! É, tá quebrado! Então deixa aí no Despacito! Despacito! Olha só! Então agora vamos pra cozinha? Vamos! Olha só, aqui a gente já viu, olha só! Tem nossos banquinhos aqui pra gente almoçar! Sim, tem um banquinho amarelo, um banquinho roxo, um banquinho rosa e um banquinho vermelho, gente! Ai, que bonitinho, gente! Esses são os nossos banquinhos! Então agora vamos, olha só, gente, os vasinhos! Quando a gente foi pintar, a gente tava pintando a folha, gente! Essa casa tá toda colorida, Vitória! Olha só, gente, os vasinhos aqui, tudo colorido! Olha o armário, é a casa arco-íris mesmo! Olha esses armários! Cada armário de uma cor! Aham! Meu Deus, que arco-íris! Carnaval aqui já chegou! Olha só, gente, e olha só, aqui nós temos um aquário de animalzinho, o peixe morreu, né, coitada? Aham! Ele era o peixe manteiga! Cadê? Peixe manteiga? Você comeu o seu peixe! Não! Você passou o seu peixe no pão! Não! Ok, gente! Bom, e aqui é um cantinho da Lilica, mamãe! Ai, que bonitinho, gente! Mamãe, você não consegue entrar aí? Eu quero entrar na casa da Lilica! Mas a Lilica não tá aqui, depois a gente pode botar ela, né? Então coloca a Lilica no final, depois do tour! Então fiquem até o final pra conhecer a Lilica, gente! Aqui nós temos um banheirinho, né, que não dá pra tomar banho, né? Mas dá pra usar, né? Com licença! A gente pode tomar banho aqui, ó! Na pia! Tá, então eu vou lavar meu pé, que eu sujei lá na rua! Tá? Gente, não façam isso em casa! É! Depois a gente pode botar um chuveiro! A gente esqueceu do principal! Nessa casa ninguém toma banho, tá, gente? Porque não tem chuveiro! Depois a gente pode colocar! Aqui nós temos uma piscina! Que, bom, a água congelou de tanto frio que tá aqui, né? Gente, essa piscina tá congelada! Essa aqui tá mais quentinha, ó! Aqui é uma jacuzzi, então tá mais quentinha! Só que aqui virou gelo! É porque, né, ficou... Gente, eu gostei das cadeirinhas! Sim, gente, olha só como ficou legal! Ah, é as nossas cores! Vermelho é a minha cor! Azul é do papai e a rosa é a minha! Verdade! E aqui tem um sofazinho! Tem um sofá, né? A pessoa acabou de molhar, vai ir aqui pro sofá! É, aí vai molhar o sofá, vai ficar uma beleza! Ah, doente! Vai ficar uma beleza essa casa, gente! Aham! Ah, mas já sei! Não tem chuveiro, então a gente tem que tomar banho na piscina! É verdade! Aqui tem outras coisinhas, ó, de deitar e é isso, gente! De fazer massagem! Hum, hidromassagem! Agora vamos aqui descer a escadinha e vamos lá pro andar de cima, gente! Bora lá! Ah, antes, vamos mostrar a garagem! Ah, sim, a garagem aqui, ó! Nós temos garagem! Que sick! Não, e a parede toda de vidro! Olha só, gente! No final, a gente vai dar uma voltinha! Ah, eu vou deixar! Vamos tirar o carro da garagem! Mamãe, tchau! Não, eu quero entrar! Então tá! Agora a gente vai... Agora o que eu achei bonito foi essa escada! Uhum, gente! Não é uma coisa assim, bem... Sim, não! Uma coisa bem elegante! Eita, meu Deus! Eu sentei na privada, eu atravessi a parede... Vitória, não é hora de usar o banheiro, Vitória! Mas eu atravessi a parede... Mamãe, a gente pode cair! Ai, eu tô me equilibrando aqui, ó! Um espião! Cadê? Ali! Uma pessoa... Oi, tudo bem? Oi, amiga! Depois a gente abre a casa pra você, colega! Ok, então aqui, nós... Entrando aqui, nós temos... Eita! Fechou a porta aqui! Fechou a porta na minha cara, Vi! Não, você que fechou a porta na sua cara! Nós temos uma parte aqui de yoga! Academia! É uma mini academia! Ah, sim, gente! Ai, ai, ai... Ai, corre, corre! Tá meio sujinha, né? Essa esteira... Como é que senta as animações? Eu não lembro! É aqui, gente, ó! Nessa coisinha assim, ó! Hum, vamos lá! Uhul! Onde é, hein, avatar? Mamãe, você bota uma blusa! Ai, cadê minha roupa? Ei, o que aconteceu com a minha roupa arco-íris? Cadê minha roupa? Ai, mamãe, gente, quando a mamãe botar a roupa de volta, a gente volta! Ei, gente, enfim, a mamãe conseguiu botar a roupa dela de volta! Verdade, gente! E a menina tá aqui com a gente! Ah, menininha, a nossa vizinha! Ela quer fazer amizade! Seja bem-vinda! Então, agora vamos mostrar o nosso quarto! Bora lá, gente! Mamãe, cadê você? Aqui, o quarto! Ó a vizinha ali se enturmando! Já deitou na sua cama, vizinha! Bom, deixa, né? Aqui, principalmente, a gente tem a nossa cama, que essa daqui é a minha! De cima sempre é a minha, né? Vizinha, olha a carinha dela, como é fofa! Deixa eu ver! Vem aqui, menininha! Amiguinha! Ela tá gostando da casa! Ai, que fofinha! Então deixa ela à vontade! Uhum! Eu vou dormir embaixo, né? É, você vai dormir embaixo porque eu dormi em cima! Ai, gente! Enquanto a mamãe fica... Dormindo? Dormindo, eu toco bateria! Pum, 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 pum! Ô, 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 Vitória, eu quero dormir! Mas tá de dia! Não, não pode tocar bateria! Eu quero saber como é que vai ser! Eu vou dormir e você vai tocar bateria? É, gente, sou muito boa! Pum, 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 pum! Se eu pelo menos soubesse tocar bateria... Deixa eu ver se eu sei tocar! Como é que toca, gente? Calma aí, é desse jeito, ó! Olha, olha! Olha! Sai até nota musical, gente! Olha só como eu sou boa! Vamos fazer uma banda! Olha! Banda Mind Blocks! Gostei, gostei, gostei! Aê, ó! Melhor dança, hein? Melhor dança! Ai, gente, o que é isso? Não, essa aqui é melhor, essa aqui é melhor! Tem que comprar as danças, não! Não quero comprar não, obrigada! Ai, gente, bom! Já dancei demais! Aqui nós temos um PC enorme, né? Maior do que minha cabeça! Não, e olha essa mesinha, toda rosa! Que fofa! Toda rosa! Que linda! Ai, aqui suas tarefas de casa em cima! É, mas a gente tá de férias... Eu tô de férias, né? Falando nisso, deixa eu sentar aqui no meu puff! E, gente, falando em férias, quem já tá de férias aí, comente aqui embaixo nos comentários! Quero ter uma conversa séria com vocês agora! Ai, meu Deus! Quero saber quem passou por média e quem ficou de recuperação! É! Gente, eu passei por média! Verdade! A Vitória só tira nota boa! Graças a Deus! E eu quero saber de vocês, se vocês já estão de férias! Deixem aqui nos comentários se vocês já estão, pessoal! Sim, gente! Então, aqui, olha só! Nossa, que espelho bonito! Nossa! Mãe, não apare... A gente virou vampira! Não tem o nosso reflexo! Ai, não! Ai, meu Deus! Como é que liga a luz? Ah, dá pra ligar o abajuve! Sim! Aqui é assim! Que menina! Que bonito! Bom, olha só! Aqui nós temos uma cabeceira! E, olha só! A gente lava essas roupas na piscina, né? Só pode? Porque a gente não tem máquina de lavar! É! A gente lava a roupa na piscina e toma banho na piscina! Porque a casa não tem chuveiro e nem nada! E aqui é o nosso porquinho, onde a gente junta dinheiro pra comprar Robux! E também a gente juntou dinheiro pra comprar essa casa! É! Todo o dinheiro da casa a gente economizou e colocou aqui dentro! E aí a gente conseguiu! Deve estar gordo esse porco, hein? Ah, eu amei esse porco, gente! E aqui nós temos uma varandinha! Olha só que cute! Muito fofo, né, mamãe? Ai, gente! Eu gostei desse lugar! Mamãe, já que eu tô com muito calor... Ah! Dá pra pular da varanda! Cuidado! Dá pra pular? Então vai! Dá pra pular! Ai, meu Deus! Eu vou pular, vou pular! Ai, Jesus! Uma... Pula na piscina que eu vou pular em cima da sua cabeça! Uhul! Ai, mamãe! Mas o que você acha da gente botar a Lilica agora? Bora, bora! Aqui na casinha dela, Vivi! A gente já tava esquecendo a coitada da Lilica! E eu ainda tô ficando despacito! Vamos lá! Vamos fazer a Lilica dançar despacito! Oh! Oh, Lilica! Ela te segue, Vivi! Aonde você vai, ela vai junto! Ai, que fofinha! Olha a carinha dela, gente! Que bonitinha! Ela tem um coração no focinho! Ah! Vamos passear com a Lilica lá fora? Vamos, vamos! Cadê a saída da casa, meu Deus? Aqui! Na porta! Eu tava pensando... Você tem um triciclo, não tem? Tenho! Eu acho que a gente vai fazer uma festa aqui nessa casa depois! A gente tá batendo a porta, uma na cara da outra! Vamos fazer uma corrida de... Vamos fazer uma corrida de triciclo? Gente, eu tô enrolando a língua, gente! O que que é isso? Nossa! Eita, tá bugado! Eita, mamãe, me ajuda! O que é isso, Vitória? Tá entrando dentro do chão! Bugou! Deixa eu ver se eu consigo colocar o meu! Vamos pra praia? Vamos! 3, 2, 1 e... Vamos! Vamos quem chegar na praia primeiro ganha! Tchau, mamãe! Por que que você tá tão rápida? A Lilica ficou lá atrás! Vixi! Meu Deus, eu não sei! Eu bati na porta! Eu bati! Eu já... Eu passei aqui! Tô aqui! Cadê você? Eu tô aqui! Oi! Eu peguei o atalho! Ah, não vale não! Não tô te vendo! Eu passei! A Lilica, coitada! Eu passei pela grama! Tô chegando na praia! Tô chegando na praia! Ah, é? Uhum! Ó, tô chegando! Tá bom! Você tá chegando na praia, né? Cadê você? Cadê você? Eu tô chegando! Tô chegando! Tá chegando? Cadê, gente? Aqui, ó! Você não vai roubar, hein? Oi, mamãe! Tudo bem? Eita, eu perdi meu triciclo! Gente, eu dei a volta no quarteirão, vim parar em frente à casa da Vitória de novo! Então vamos teleportar, gente! Não, mas era do lado! A nossa casa... A minha casa era do lado da... Verdade! A sua casa é do lado da praia! Eita, mamãe! Cadê, gente? Vem, teleporta pra praia, Vi! Eu tô tentando achar, eu não tô achando! Aí, aí! Eu vou teleportar pra você, pronto! Pronto! Mas tá bom! A Lilica! Aqui, Lilica! Gente, ela segue a Vitória! Que coisa mais fofa! Ai, que fofinho! Tá, então a gente vai ter que tomar banho de piscina, mas primeiro a gente tem que colocar um biquininho aqui, ó! Sim, então vamos botar um biquininho! Eita, eu já tô no meio da praia! Vamos se trocar aqui na praia mesmo? É, tá nem aí! É que é mágica! Pronto! Tô pronta! Cadê seu biquíni? Tá aqui! Então deixa eu ver! Vamos tirar uma foto? Vamos, vamos! Eu vou pegar minha câmera aqui! Tem câmera aí, Vi? Uhum! Olha só! Tic, tic! Lilica! X! Lilica! Lilica, vem pra câmera! Vamos ficar aqui, ó! Vamos ficar aqui no meio da Lilica, mamãe! Bora! Vamos lá! 3, 2, 1 e... Tic! X! X! Olha só! Que bonitinho, Vi! Adorei, gente! Você tem celular aí pra me ver que horas são? Sim, deixa eu ver! São 12h44 da tarde! Não! Não, Anitta! Já sabe... É hora sabe de quê? Do pessoal deixar o like no vídeo! Isso mesmo! Deixem muito like e se inscrevam no canal, galerinha! E agora vamos tomar um banho? Bora! Bora mergulhar, Lilica! O cachorro sabe nadar, né? É, a Lilica sabe nadar! Ela anda super sexy assim, ó! Oi, tudo bem? Ela tá toda charmosa! É! Uhul! Uhul! Ai, que maneiro, gente! Ela não nada, Lilica! Olha! Dá pra ver a gente no fundo! Deixa eu ver! Olha, mamãe! Oi, tudo bem? Que massa! Não, e ela tá atrás de você! É, e aí, Lilica! Beijinho! Te amo! Será que ela dança? Eu tô nadando na terra, Vitória! Ah, eu também! Olha isso aqui! Eu sou um caranguejo! O que que é isso, gente? Parei de andar? De nadar? Sim! Tá, então agora nós vamos fazer... Vamos jogar a bola, hein? Ai, vamos! Bora! Eu vou pegar aqui a bola, gente! Calma aí! Ai, ui! Joga a bola, Vi! Uhul! Eita, joguei pra mim mesma, mamãe! Eu tô ruim, hein? Uhul! Joga a bola! A bola tá presa! Tô a bola! Vem mais pra trás, Vi! Eita, agora eu tô com a mãozinha! Fica parada, Vi! Deixa eu ver vocês! Eu tô com a mãozinha, gente! Deixa eu ver! Gente, deixem muito like, like, Mine Blocks pra mim ficar com a mãozinha reta, gente! É verdade, gente! Então, pessoal, foi esse vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! E já deixe o seu like, like, Mine Blocks! Like, like, Mine Blocks! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! Tchau, Lilica! Tá abanando o rabinho! Like, like, Mine Blocks! Like, like, Mine Blocks! Like, like, eh! Like, like, Mine Blocks! Like, like, Mine Blocks! Like, like, Mine Blocks!